O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão é um órgão assessor diretamente ligado à reitoria e que ele tem a missão, o papel de promover, organizar e executar ações e serviços que vão diminuir as barreiras, tanto arquitetônicas, nas comunicações, barreiras com relação aos materiais, até as barreiras atitudinais entre as pessoas, de forma que as pessoas com deficiência podem ter, em seus diferentes momentos, a acessibilidade necessária e a inclusão. O público-alvo que a gente trabalha são os alunos, mas também os servidores da Universidade com Deficiência. Dentre essas ações e serviços, a gente coordena a banca de verificação e validação da condição de pessoa com deficiência no registro. Nós trabalhamos com o serviço de tradutores e intérpretes de libras, produção e adaptação de materiais em diferentes formatos, desde formatos digitais, em que é possível ser feita a leitura com o leitor de tela, em formato braile, fonte ampliada, em alto relevo. A gente também tem o serviço do transporte acessível, é um carro adaptado que o UNAI tem, em que transporta as pessoas com deficiência dentro do campus Pampulha. A gente também tem um suporte pedagógico, que a gente faz um plano mesmo de desenvolvimento individual com cada estudante, de forma que a gente possa estruturar estratégias de potencializar a aprendizagem, o desenvolvimento desse aluno no seu percurso acadêmico. A gente tem tornado o ambiente da universidade mais acessível e inclusivo, e isso tem feito com que os alunos busquem mais a universidade, por saber que a universidade já conta com um núcleo que promove as condições de acessibilidade e inclusão para as pessoas com deficiência. Legenda Adriana Zanotto